Investir em desenvolvimento pessoal Separa uma parte 10% do seu ganho Separa já pra fazer curso E treinamento, pra comprar livro Não fica contando com esse dinheiro Esse dinheiro é investimento Investindo no seu crescimento Então você precisa pegar o seu ganho mensal Pega esse ganho, separa E só vai ser dedicado pra livro, pra curso Pra treinamento, que aí você vai ver Um crescimento gigantesco na sua vida Então não deixa as crenças As limitações te paralisar Acredita em você mesmo, se você não tava acreditando Foi só porque você aprendeu dessa forma Foi só porque às vezes você ouviu dos seus pais Que você não era ninguém, não ia servir pra nada Que apanhou, foi xingado demais Então agora não deixa mais isso determinar o seu futuro A partir de agora, começa a repetir pra você Eu posso, eu sou capaz Falando isso na frente do espelho Com intensidade, com vontade Repetindo sempre frases positivas Sobre você mesmo Faz uma lista com 20 características positivas Sobre você, eu sou inteligente, eu sou capaz Eu sou perspicaz, eu sou ambicioso E repete isso pra você formar uma crença de identidade Que aí o ser vai te levar a fazer E a conquistar as coisas na sua vida